Quando tinha 14 anos, um dia em casa de José Luís, ele comprou uma guitarra nova, estava a experimentar a rodar de guitarra, e uma das alturas que roda ficou no meu colo, e eu perguntei-lhe o que acabou de fazer com isto, e ele disse-me que é uma sequência, terceira, quinta, quarta, sexta, segunda, quarta, segunda, sexta, que é uma sequência de cordas, metes aqui os dedos, e assim, eu ao final de meia hora já conseguia fazer aquilo, ele começou a olhar para aquilo, o meu pai estava lá, olhou para aquilo, puta é capaz de ter jeito, e tal. Passada uma semana ofereceram-me uma guitarra, no dia dos meus anos, e a partir daí, pronto, foi uma boa ideia, digo eu. É único, como o flamenco é único, como os russos são únicos, como o jazz é único, como o tango é único, como o fado é único. O fado tem não sei o que, que prende a alma da gente, o fado tem não sei o que... Para as coisas acontecerem da maneira fado, fado é sempre muito complicado, e são poucas as vezes que isso acontece. O fado é uma música, a voz, a voz é escrava, costumo dizer um poema. Não falo em fundamentalismo, mas falo em sentido de gostar daquilo que é seu e de preservar aquilo que é seu. Desde 2001, desde que eu tenho 10 anos, que me perguntou a mesma coisa, se o fado vai acabar. nada mais podia dar. O fado para Portugal é muito importante, aliás, quase que retrata a natureza do povo. nada mais podia dar, agora para viver, vivo sim, mas a cantar. Se a tristeza ao fado assiste, o fado assiste-se, o fado assiste-se, se a tristeza ao fado assiste-se, Eu canto fado e fico feliz, fico bem disposta, e as pessoas gostam que eu cante, portanto vou continuar a cantar até que alguém diga, não para, já não gostamos mais, até lá e cantar sempre.